Oi meninas, hoje vou fazer uma sobremesa com duas camadas e com raspa de chocolate diamante negro. Vamos nos materiais a pedido do meu neto. Primeiro vou colocar meia xícara de leite condensado. Meia xícara de leite condensado. Vou colocar meia xícara de leite em pó, pode ser três colheres de suco. Um, dois, três. Meia xícara de creme de leite, eu uso desnatado o creme de leite. Olha aqui o creme de leite. Esse aqui é o creme de leite desnatado. O creme de leite desnatado, o requeijão. Essas são duas colheres de requeijão, ó. Um, dois. E o burro natural, eu optei por desnatado. Tá neste leite. Só duas colherinhas, ó. Um, dois. Com duas colheres de margarina também. Colherinha, ó. Vamos colocar o leite desnatado. Vamos colocar o lique dá-lo. Agora eu vou tirar e coloco uma travessa, que vai ser a primeira camada. Essa é a primeira camada. Agora vamos para a segunda, não precisa lavar o liquidificador, coloca o restante do leite condensado, coloca o restante do leite condensado, restante do creme de leite que foi a metade, creme de leite light, essa é a segunda camada, o iogurte desnatado, é natural mas é desnatado. 2 colheres, o requeijão light, aqui o requeijão light, e agora você vai colocar 4 colheres, 1 colher do leite em pó, 4 não é 2 colheres só, 4 colheres é do chocolate só louvo em pó, aquece daqui, 4 colheres, 1, 2, 3, 4, vai fazer a diferença. Vou passar no liquidificador, que eu arrumei. Vou passar no liquidificador agora. Tá mexidinho agora. Um creme, é uma delícia, que cheiro bom. Essa outra vez. Vou passar no liquidificador. Um creme, é um creme. É um creme, é um creme. Um creme. É um creme. Agora vamos colocar a minha parte. Por cima da segunda camada, da primeira camada. Por cima da primeira camada. Estão coloridos. Agora eu vou colocar uma pequena raspa de diamante negra de chocolate aqui. Eu vou cortar. Colocar uma pequena raspa para decorar. E aqui. Fazer pequena raspazinha nele. É uma delícia. Se vai servir gelado. Bota na geladeira. Ai, que delícia. Diamante negro. Ele é amargo. Então você bota. Porque o creme já é doce. Pronto, meninas. Olha aqui. Então eu vou colocar para gelar. Olha só. E sirva. Bem gelado. Gostaram? Creme rápido de duas camadas com raspa de diamante negro. Se vocês gostaram, dá um clique. Até o próximo vídeo. Beijo.